Fala menininhos, sabores bizarros de Fanta, existem mais de 70 tipos diferentes de Fanta around the fucking world, será que a Fanta é um refrigerante nazista? Existe a Fanta feita de Guaraná? Vamos descobrir tudo isso nesse vídeo, vem comigo, vem contigo! Começamos bem né, se liga, Fanta de pepino com melão! Pepino com melão, combina um negócio desse, tem a Hello Kitty de brinde ali! Fanta de leite de Hong Kong, látique, já chega a voltar aquela azia regurmitosa, aretuzal da minha boca! Fanta de abacaxi da Austrália, aí já é uma mais tranquilinha né, até que tudo bem! Fanta de banana e leite do Japão! Quer o leitinho, quer da banana? Leite com banana, com gás, deve ficar bom! Fanta de cassis da Holanda, olha só né, vamos tomar uma Fanta de cassis! Fanta de quinoto, uma fruta da região ali da Itália, alguém conhece essa fruta? Quinoto! Eu não conheço, quem conhece aí posta nos comentários ou posta alguma Fanta que tem aí perto da sua região, pra gente dar uma risada aí das Fantas pelo mundo! Fanta de frambuesa azul da Austrália né, nem tem corante né, imagina! O negócio parece um treco do Star Wars ali, azulão, bonito ali, tranquilo! Fanta de cítricos com sabugueiro! Fanta de cítricos com sabugueiro da Bósnia, velho! Quem já tomou uma Fanta de sabugueiro? Enfiar um sabugueiro no seu lulú! Nunca vi uma Fanta dessa sabugueira da Bósnia! Fanta laranja e chocolate da Austrália! Alguém consegue ver uma combinação nessa delícia? Ai! Suco de laranja com chocolate! Vai ficar aquela papa na periglote, velho! Choque orange! Como é que pode um negócio desses? Eu nunca vi! Essa é a combinação mais bizarra, disparada! Choco de laranja! Fanta limão! De Portugal, né? No Brasil, elas teriam mais conhecida como Sprite! Muita gente de Portugal assiste os vídeos, pode postar os sabores malucos que tem aí em Portugal! Fanta maracujá também ali, né? Dos lusitanos, lá tradicional, gostosa! Maracujá é na hora, né? Passion fruit, vai que vai! Fanta de maçã e chá verde! Olha só, da Grécia! Coisa interessante, né? Ali naquele clima detox! Fanta de melão do Japão! A Meroncora! 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 Fanta de morango e leite condensado do Japão! Rapaz, o Japão tá top nas fantas muito loucas, hein? Morango com leitinho condensado, você já pega, joga na champône, já tem morango, já tem leite condensado, tá tudo pronto e embalado na garrafa! Os japa pensam em tudo nessa vida! Fanta de tutti-frutti do Caribe, olha só, é um sabor ali, tanto quanto inusual, né? Deu ter gosto de chiclete isso aí! Fanta de uva branca e leite, velho! Será que vai combinar um negócio desses? Que regormito louco! Eu queria experimentar! Porém, não dá pra deixar dizer que é bizarrésimo um negócio desses! Fanta de blueberry, da Alemanha! E esse mix da Tailândia aí, Fanta Mix Laranja, Abacaxi e Banana, velho! Combina essa vitamina aí? Sei lá eu, hein? Essa eu também queria experimentar! Claro que vale seu joinha! E tem umas curiosidades da Fanta! O Brasil é o país que mais consome Fanta Laranja, é! Por que não lançaram uma Fanta Guaraná? Ou já lançaram? Lançaram sim! Era o Kuat e a Thaí, que eram da Coca-Cola, que é o mesmo produtor da Fanta! E a Fanta foi criada na Alemanha na época do nazismo, é isso mesmo! E nesse mesmo pique! Clique em mostrar a ketchup maionese, mutsumida para sempre! Inscreva-se no canal Zegraka3, clique no outro vídeo e continue vendo curiosidades incríveis! Muito obrigado por tudo! Fique com tudo!